Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. Por falta de dinheiro, a eleição municipal de 2016 pode voltar a ser realizada manualmente. A informação de que a contenção de gastos do governo federal pode impedir eleições eletrônicas foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. O contingenciamento imposto à justiça eleitoral prejudicará a aquisição e manutenção de equipamentos necessários para a execução do pleito do próximo ano, o que compromete severamente vários projetos do TSE e dos tribunais regionais eleitorais. Segundo o tribunal, a medida terá impacto no processo de aquisição de urnas eletrônicas, cuja licitação já está em curso, sendo necessária a contratação até o fim de dezembro, com o comprometimento de uma despesa estimada em R$ 200 milhões. As urnas que estão sendo licitadas têm prazo certo e improrrogável para que estejam em produção nos cartórios eleitorais. Na espécie, não há dúvida que o interesse público envolvido há de prevalecer, ante a iminente ameaça de grave lesão à ordem por comprometer as eleições eletrônicas municipais de 2016. O presidente do TSE registra e agradece o apoio do presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, e informa que juntos irão enviar todos os esforços do Congresso Nacional para que as verbas devidas sejam autorizadas, a fim de se garantir a normalidade das eleições do ano que vem. Adverte o texto do TSE. Desde 2000, todo eleitorado brasileiro vota eletronicamente.